Ainda é cedo para avaliar a situação, mas qual é o balanço que faz ao longo dos dois dias, dos três dias do Festival Folclore? Eu acho sempre que é positivo, não é? Embora gostasse que houvesse mais participação, embora do público, mas de resto eu acho que sim, que é sempre positivo. Ontem foi uma noite um bocado pó diferente em todos os sentidos, porque não foi nenhuma banda, não foi nenhum grupo, foi sim um grupo de teatro musical, que teve um bocadinho de cada, teve dança, teve música, teve animação e teatro, pronto, em si. Foi bonito, estava uma noite um bocadinho pó frio, eles também prolongou um bocadinho mais e pronto, o público não foi assim, uma afluência, mas pronto. É uma adesão razoável. Porque as pessoas confundem. Isto não é verdadeira festa de São Roque, note-se. Isto é o Festival de São Roque da Chama. Porquê? Porque a Chama fazia sempre, em parceria com a Comissão de Festas. Mas como agora não há uma Comissão de Festas, como agora não há festa em si, não é? Há festa ao Padroeiro, porque a Igreja assim também festeja, não é? Por isso mesmo é que no domingo vai haver missa em Honra do Santo Padroeiro, que é São Roque, São Pedro de São Roque. E temos realmente, fazemos os três dias, porquê? Porque uma vez que temos que alugar o palco, uma vez que tentamos ver se alguém quer pegar na festa, alguém que queira ter o ânimo de fazer uma Comissão de Festas e pegar, porque a Chama só ganhava com isso. Porque a Comissão de Festas já tinha o palco, tinha a dominação, pagava tudo. E agora nós não, para fazermos o nosso pequeno festival, obriga-nos a ter outras custas. Temos que ter o palco, temos que ter isso tudo. E claro que depois nós, Comissão da Chama, vamos às indústrias pedir algo para ajuda. De ano para ano as coisas quebram um bocadinho, não é? As coisas estão difíceis para toda a gente. E uma vez que estão difíceis, também a gente sente. Mas mesmo assim eu tenho que agradecer à indústria e a alguns particulares, muito poucos, mas tenho que lhe agradecer de coração que eles ainda conseguem dar o contributo para que possamos realmente aguentar estas despesas, porque isto fica, esta brincadeira não fica barata. Sem eles não seria possível a realização deste festival? Era possível, mas não era nestes moldes. Seria muito diferente? Era diferente, era diferente. É que costuma-se dizer, se isso não se fazia, mas fazia-se. Só que eram em moldes diferentes. E uma vez que a gente tem que ter o palco e tem, então optamos sempre por estar mais um bocadinho de graça à sexta-feira. Temos o sábado, que este é que é o ponto crucial do nosso festival, porque é o nosso festival mesmo. E pronto, é natural que muitas pessoas digam, isto é que é uma festa. Não tem iluminação, não tem nada. Mas também eles não contribuem, não dão nada para isso. Então nós temos que ser realistas. As coisas têm que ser reais e as pessoas também têm que acordar e dizer assim, não, realmente eles estão a fazer o festival da chama. De folclore, não é? De folclore, porque nós estamos a pagar as permutas à qual já fomos aos grupos. E então até posso lembrar, ontem tivemos, realmente foi o grupo Happy Comédia Musical com o tema Regresso. Foi engraçado, quem esteve presente gostou, pronto, é diferente. Hoje vamos começar, daqui um bocadinho, com a atuação do Rancho Folclore, que é a Liga dos Amigos de Enxamos do Fundão. Temos o Rancho Folclore da Casa do Povo de Calendário, que é Vila Nova de Famalicão. Temos o grupo Folclore de Rocas de Bouga, que é de CB de Bouga. E depois temos a Prata da Casa. Vocês vão fechar este festival em grande, se põe, Isabel? Sim, nós fechamos porque damos oportunidades, quem vem de fora, dar a sua graça, porque o pessoal daqui já conhece as nossas danças, minimamente, não é? Há uma outra que não é tão dançada, que as não as conheçam, mas bom, fazemos isso. Mas achamos que, embora muitos grupos fazem o contrário, na terra deles, primeiro é o grupo deles, depois é que os últimos somos nós, mas aqui fazemos o contrário, porque e tem a sua certa lógica, realmente a gente consegue depois ver eles a dançarem, e serem temas diferentes, e modas diferentes, e maneiras de ser também diferentes, e é assim que achamos que deve ser feito. E depois, claro, amanhã fecha-se, temos a missa de domingo, em honra do São Rocco, e depois já à noite ou três, por volta das 21h30, mais 5 menos 5, vamos ter o grupo de sénior que tem aulas com a professora Diana Francisco, que fazem aqui na junta, que é pela rede social, é um grupo de senhoras veteranas que também dão forte e feio, também é bonito de ver, e depois temos realmente os grupos da chama, temos os iniciados, os pequeninos, temos os outros mais de médiazinhas, e depois temos também as mais velhinhas, que é a qual eu também faço parte, mas têm mais jovens do que eu, mas pronto, nós tentamos acompanhá-las. Isabel, graças a isso. Isabel, em relação a anos anteriores, apesar, se calhar, ser um bocadinho de cedo para este título de balanços, como é que acha que está a correr o festival deste ano? Sim, nós nunca fazemos um balanço quantitativo, porque isto tem muitas divergências, porque há um dia, às vezes o clima também tem o seu sentido, a sexta-feira também tinha o seu sentido, mas nem toda a gente está habituada a esse género de espetáculo, e depois não saem, pronto, faltamos as barraquinhas, eu sei que se tivéssemos e comos e bebes, se calhar chamaria muito mais pessoal, e as pessoas vêm atrás disso também, de ter os comos e bebes, mas não nos foi possível. Nós, como grupo de chama, não temos hipótese de estar a fazer isso, tínhamos que arranjar algo aí que nos desse apoio e que fizesse isso. É sempre um bocado difícil, e então, para não arranjar muitos conflitos entre os grupos, então achamos por bem, fazemos convites. As pessoas depois querem aceitar, aceitam-se, não querem, olha, não podemos fazer, não posso fazer mais nada, e então as pessoas, é por isso que dizem que não é festa, pronto. Mas se tivéssemos comos e bebes, tenho fim, certeza, que chamava mais pessoas aqui à festa. Mas, no entanto, a Associação A Chama continua a fazer a sua festa ano após ano neste festival, não é, Isabel? Sim, sempre. Enquanto termos permutas, enquanto existirmos, o nosso festival tem que ser feito. Para o ano até vamos ter duas situações caricatas, que já sim foi feito. Temos o nosso festival na freguesia, depois temos o conselho, que este ano alguém nos vai dar o testemunho, agora nas festas da La Salete, e vai ser um trabalho mais devorado, mas faz-se tudo, um bocadinho, às vezes cansados, mas às vezes um bocadinho mais agressivos, se calhar, não sei, mas pronto, temos de tudo um bocadinho, mas... Mas sempre com amor à camisola. Sempre com amor à camisola e sempre com a chama para cima, para ela arder bem, é isso que a gente quer, é que ela arda bem. Mas pronto, são, como é que dizer, isto toca-nos a todos, mas quem está com o rancho, quem vive o dia-a-dia, os dias dos ensaios, mês após mês, ano após ano, isto diz-nos muito. Se não fosse assim, também acho que a coisa morria um bocadito. Lá está, o festival continua a realizar-se pela vossa paixão e amor à causa, senão não seria possível, não é, Isabel? Sim, porque tudo isto que está a ser feito em todas as terras é tudo por amor às tradições, à terra também, que tem a ver com a terra, e para não deixar morrer, acho que está-se a deixar que as coisas morram, as tradições acabem, porque a nossa juventude está um bocadinho difícil de se chegar a chama, pronto. E a chama pretende aquecer a juventude também. Sim. Por isso é que nós também pomos o pessoal também com o domingo para as coisas também fazerem-se um bocadinho diferentes, a ver se chamamos a juventude. Pronto, na ginástica temos muitos meninos nobres, muitas meninas, mas é na ginástica, pronto. Mas temos que ter fé e beber um dia de cada vez, e eu penso que isto, eu costumo dizer que são ciclos, e os ciclos também se viram, a roda anda e as coisas vão virar, pronto. E será um objetivo a longo prazo, talvez, a ser cumprido pela chama? Sim. Espero que seja o meu ciclo que termine quando agora terminar o mandato, não é verdade? Que agora acho que já está na altura de haver uma nova comissão e de haver novos elementos para dar uma lefada, para também haver novas ideias, novos critérios de trabalho, tem que haver muito mais coisas, porque depois as pessoas começam a ser muito, achar muito cansativo, porque somos sempre os mesmos, depois há situações que às vezes a gente até choca, casualidade, mas acho que tem que haver juventude, tem que haver novas ideias, tem que haver novas pessoas a tomar a iniciativa também de continuar a levar avante as tradições e a chamar de não morrer, e espero bem que ela não morra. Este festival acaba por captar também a atenção dos mais jovens, uma vez também tem um café aqui perto, acaba por captar a atenção também. Sim, sim, eles são obrigados, nem que não queiram, estando ali no café, são obrigados a ouvir e a ver-nos com muito agrado ou pouco, isso já não sei, mas penso que sim, isto é tudo, a gente leva na desportiva e há dias que eles até acham engraçado e até tentam nos imitar, isso tudo, mas há outros jovens que até aqui gostam, mas pronto, ou têm vergonha ou não têm tempo também, porque se formos a ver hoje em dia, a nossa juventude tem os horários muito diferentes, não é sempre um horário certo, e muitas das vezes aí também não dá disponibilidade a muitos dos jovens a poder abraçar a causa, mas pronto, costuma-se dizer quando se gosta, gosta, a coisa acontece.